Sim, eu coloquei 2x2. Bom que eu tô no time do Quinho, fi. Só por Deus, irmão. Eu tô no time do Quinho agora. Agora ficou complicado. A tela ficou 800x600 aqui, ó. É estranho. Já vou comprar Xangai, Quinho. Tá bem. Gente bem, beleza? Agora o Cadinho vai cair em Xangai, olha lá. Boa família. Cai lá, Cadinho. Cai lá em Xangai, Cadinho. Ah, foi pra Milão. É, o Quinho é o Caguinho mesmo. Entendeu. Aí tomou Chipre. Caraca, é só o Cadinho que joga, porra. Bora família, Bora Quinho. O Zobatota, e agora é só ele que joga. Vou pegar uma, tem que pegar uma e ele é doido. Na praia. Aí, cai em Xangai, meu Rúbio aí. Só pra dar um dinheiro também, por favor. Vou cair aqui, ó. Boa, boa. Não é muito caro não, mas pelo menos é um dinheirinho. Por que tocou a música do Champions League? Por quê? Vai na Copa do Mundo. E o Gôte, cai na Copa do Mundo de novo. Então aumenta o Xangai lá de novo. Coloquei lá. Agora vai pra uns 200, eu acho. 225. É muito caro, cara. Colocar em cima do outro, então vale mais. Continuando no lugar, por que vai valer mais? O Gôte é muito cagão, né, velho? Ele vai cair na Copa do Mundo de novo, velho. É muito arrombado. O que é que pode isso, velho? Não tem uma barraquinha. Não podia comprar a cidade da Copa do Mundo também, não ia ser paia. Só o hotel que não pode. E eu achei errado isso, poder comprar. Xangai, Xangai é meu. Xangai, Xangai todo. É hotel, eu não posso contar mais. Xangai, o que? O Brinco até ainda é casa ainda. É casa ainda? E o Cadinho, ele só joga duas vezes. Olha lá, de novo. Só ele que joga. Cadinho joga, Cadinho. Cadinho tá jogando, só pega a primeira. Aí eu faço pra ligar, só. Cadinho de novo. Cadinho já deu três voltas no mapa, a gente não deu nem a primeira. Tá apertado esse lugar aí, viu? Cadinho joga de novo? Meu Deus, velho. Porra. Ô, minha barraquinha. Vamos jogar a barraquinha. Bora, Gute. Ah, não, é isso. Eu ainda não entendi o jogo. Pode. Ah, olha esse aqui, gente. Não dá, mano. Não dá, cara. Precisa... Nossa senhora, velho. Não, a gente ainda tá... A gente já tá perdendo a profissão com duas linhas. Vai, ó. Pega uma aí, Gute. Pega uma praia aí, Gute. Pega uma praia, eu ia pra Las Vegas, velho. Não, mas se eles pegarem quatro, eles ganham. Não, mas eu não tenho mais dinheiro. Como é que eu vou pegar? Opa, Venezinha. Coisa boa, família. Coisa boa, família. É, ninguém cai a lábua. Ninguém cai quando o prego é lábua. Não, o Quinho tá de batota mesmo. Não tem como não. O Cadinho também tá de batota. Ele só tira o dobro na porra do dado, velho. Caralho. O Cadinho vai cair em Gênesis. Eita, fã, bora pra Madrid. Iê, 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 iê. Ô, 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 ô. Rola de novo. Caraca, ele só cai nos bagulhos deles, velho. É, o Cadinho agora pegou a cagada do Quinho também, viu? Não nada não. Acho que foi meu sono. Eu dou uma dormida aqui na cadeira. Beleza, só acordei quando alguém falou o Cadinho, eu assustei. Ô, na moralzinha, cai em Veneza, cai o Noc. Porra. Não, não, não. Eu já fiquei muito tempo com ela aí na outra partida, sabe? Ninguém cai. Opa, Londres é God. Ô, Londres. Londrezinha, Godzinha. É isso. 338k. Eu não ganho dinheiro. Eu só perco dinheiro. Eu não ganho dinheiro. É porque ninguém cai na sua casa. Aí, ó. Agora você vai ganhar. Não ganhou. Não ganhou dinheiro. É lógico, eu vou comprar. É barato, né? É barato, é barato. Legal que o hotel é menor do que a casa. É barato, né? Ué, se der tempo, Gabriel. Nossa senhora. Tá doido, menino. Volta ao mundo. Vou pegar Las Vienas. Vienas. Noc também tá cagadinho, hein? Bora, Godzinha. Não, que dia, tá só. Só tomando ele fora onde ele quer cair. Vienas. Vienas. Ô, família. Ô, família. Passou o pendrive agora. Olha lá. Veneza. Veneza tá com 880 prejuíde de compra. E Leon tá com 1 milhão e 400 prejuíde de recompra. Qual? Leon de recompra tá 1 milhão e 400. Veneza de recompra tá 880. Noc. 1, 2, 3, 4, 5. Não, não. É o Cadinho, quer dizer. Cadinho, tira 5 aí, Cadinho. Na moral. Não. Ele só tira dobro, velho. O que é arrombado? Tirei de Sampralo. Tirei 7. Tá em baixo. Tá em baixo. Tá em baixo. Tá em baixo. Fala CPF, beleza? Fala CPF. É um monte de número, pô. Beleza. Pô, nossa. Pô, é isso. Pô, foi em todas as ilhas. Fez um tour. Fez um tour por todas as ilhas de ser arrombado. Fica ali na ilha, ele fica ali, cravado na ilha. Eu posso tirar um som, né? Noc, para de cair nos seus negócios. Cai no nosso também, velho. Porra. Não, tá de boa. Não, tá de boa. Não, tá de boa. Não, tá de boa. E aí vai, então. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha aqui, nós estamos perdendo aqui. Noc com 900 mil. Cadinho com 900 mil. Ele só cai nos... Noc também está, ó, arrombado, né? Caralho. Copa do Mundo Família. Opa, dinheiro. De repente, eu vi os ouros. Eu vi os ouros. Tem os ouros. Eu chego e acordei agora. Agora eu vou pôr o pedaço. Não, tá de boa. Eu ia ir para São Paulo, velho. Caralho, Pinho. Meu Deus do céu, velho. É, mano. Você quer que eu faça o quê, filho? São dados, são dados. Arrombado? Porra. Belim, cara. Porra, compra o Belim. Vai, compra o Belim. Olha lá, que arrombado, velho. Maluco, que azar, cara. Vou botar um dinheirinho ali em Belim. Um dinheirinho só. Caralho, eles estão... Agora, velho, não... Na moral, velho. Minha dormida me ajudou bastante. Eu vou dormir de novo daqui a pouco. Onde vai comprar de poder que seja uma barraquinha, só... É, não. Vou colocar só... Não, não vou pagar porra nenhuma, não. Tá louco? Você é louco? A gente cai nos meus negócios aí, velho. Precisamos pra caralho, velho. Ai, sorte, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu tenho que sair desse corredor da morte aqui, velho. Ah, paga aluguel em Drogoro do caralho, velho. Nossa, imagina eu cair em Hamburgo com um milhão e quatrocentos. Depois dessa aqui, vamos a um uninho? Uno também é god, velho. O da Steam é o da Ubisoft. Eu já não comprei, já que eu não comprei, não. Você não tem Uno, não? Não, não comprei, não. Daquela vez eu ia comprar e deixei de comprar. Eu coloquei de ano, só quando a Alexa ficou cobrada. Nossa senhora, velho. O dobro. Olha aí, é dois? É quatro? Palenço. Sentindo um diadinho vindo pro meu bolso? Toma no cu, cadinha. Manda um diadinho pro meu bolso. Dinadinho. Nossa, que azar. Só tem, só tem. Derruba, se eu cair, não ver esses gigantes aí, filho. Esquece. Manda um diadinho pro meu bolso. Ah, eles são muito cagados também, velho. Puta merda. Compra, 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 compra. Não, é que eu comprei. Se desce de ouro. Acabou. Desce pra ela ficar um milhão ali. Acabou não, acabou não. Acabou? Acabou? Mas que pariu, velho. Meu Deus, velho. O que vocês estão fazendo? Não. 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 Não.